Se liga, turma, onde estamos hoje? No Race Vale. Olha, Race Vale. Race Vale. Ah, calma, né? Ambos aportaram a puxada. Guilherme teve problemas. Abdião aportou a puxada. Para você que não me conhece, meu nome é Dario Pereira. Seja bem-vindo ao canal do O Entusiasta. Hoje nós estamos aqui no Race Vale. Então já vai segurando aí, bebê. Turbo Like, comenta, compartilha e bora para mais um conteúdo gigante. Tá maluco, hein? Aqui eu já tô me sentindo... Vem, senhores, senhores. Esse pessoal vai resgatar o Guilherme do Abdião. Aqui já na cabeceira de pista, na cabeceira de pista, pronto para entrar. Nós temos a molecada do Drag Júnior. O futuro da arrancada, aqui presente com a gente hoje... Você tá maluco. Com os Drag Júnior. Deixante daí. O cara é um gigante, mano. Você tá maluco. Quanto será? E na direita, com o seu Drag Preto... Mano, é muito longe, cara. Muito longe. O cara deve ser um gigante, bicho. E aí, bora? Esse daqui, tem esse... Parece que eu já vi esse carro em algum lugar, mano. Esse é do YouTube. Achei, mano. Ó o Passat do Neguinho. Coloquem aqui o nível bem... Bem hard, mano. Profissionalzão. Vamos ver onde tá o... Diego. E aí, alemão. E aí, alemão. Aqui, o bicho pega, mano. Um atleta aí da Saveiro da Nasa. Ó, Saveiro da Nasa, aqui, né? Tem os caras profissionais, tem os amigos. Cara, ela chegou na campeonata, alemão. E aí, eu quero que só soltou. Bastante carro, cara. Nós vamos mostrar pra vocês o... O Coro Comendo. Na hora que voltar. Então, agora é o Junior lá. A equipe do Alemão, aí, turma. É, mano. Tá da hora, hein, mano? Tá da hora aqui? E aí, já ganhou alguma? Estou no... Fiquei no 7. Ficou no 7? No 7. Agora estamos brigando pra classificação. Eu fui bem, pai. O problema é que soltou a Futec, ó. Mas, ó, olha o primeiro sem. É... Daí pulou a Futec, pulou. Daí o carro morreu. Mas não vai levar mais um café, ó. Vai levar. Aí sim, bó. Aí, GTS de arrancada, hein. Não... Se liga, mano. Eu busco muito. Tu louco. Sem dó, cara. A gente se eu falar pra você que o kit parece original. Aí. Pode abrir, pode abrir? Aí, ó. Se liga. O cara é maluco mesmo, mano. Caraca, aí, ó. Deu as garrafonas. Tá maluco, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cortou o console. Quem tem dó é piano, mano. Os caras... Aqui, ó. Olha o monstrão aí. Ximaria. O que nós temos aqui? Aí é basicamente, 1.9 só. Cabeçotinho nível 2. Mais nada. Caramba, ó. Alívio de peso. É. E... Pau na máquina. E pau. É, né? Nem tanto alívio. Só os banquinhos que tirou. É. Ó, e tem a galinha ali, né? Tem a galinha só. Mais traseiro, tanque. Tudo original. Tudo original. Original. E tá fazendo quanto aqui? Tá fazendo 71, 70. 71, 70? É. Carrinho no álcool é... Ó, tu mesmo. Basicão. Que turbina aqui é? HX40. HX40? Quarto biquinho é basicão. Caraca, mano. Tá muito bem, mano. 71. Legal, parabéns aí. Valeu, mano. Que ano que esse é? É o 88? Esse é o 88. 88, mano. Olha aí, mano. Você tá com os kits, os freezes originais aqui, ó. Só de freezes aqui é 7 mil. Mano, cê é louco. Da hora. GTS de arrancada, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É muito louco Acabou, monstruoso aqui, muito louco Muito louco Tem vários níveis aqui De projetos, de carros, de dinheiros Tem de tudo, mano Olha o Passat do Neguinho aí, ó É... Real Radia 2 Aí chegando aqui do canal Gira aí tudo aqui também É... Tá maluco Tá maluco Tá maluco Força Livre Promó de Força Livre É a bancada toda agora Nossa cara da área É... Tá maluco É... Tá maluco Não dá nada da mídia agora, hein Aqui... Da imprensa Só os bravos É... É... É um louco, hein É... Vamos ver... 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 Chegar aqui a gente pode Agora sair... Os caras fechou ali, mano Como é que a gente sai? É... Vamos ter que correr até o final da pista Vamos ver... Vou passar... Faz dom e Essentials 募é... Mais um papelão é bom Eu... Ponto e antes que o final mei... Vou passar... antes... Muito feliz! Vamos ver, como é? Tchau, tchau. 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 Tchau, mano. Tchau.